Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a Europa está indo para o ralo e existe uma força sobrenatural aqui no Brasil tentando transformar o Brasil numa Venezuela e também em alguns países aí da Europa. Você já viu os vídeos na Califórnia, o que um governo de esquerda é capaz de fazer? Inclusive nos Estados Unidos? Pois bem, eu tenho uma notícia para você, que acompanha o meu trabalho, sobre o que está acontecendo na Espanha e também o que pode acontecer no Brasil nos próximos meses. Não estamos falando de décadas, nem anos, nem mesmo ano, nós estamos falando de meses. Eu vou ler a notícia para vocês, vou repassar o meu conhecimento e claro, esse vídeo vai agregar valor para a sua vida. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço encarecidamente para você verificar a sua inscrição aqui neste canal. Depois que você se inscrever, deixe o seu like, o gostei e também ative o sininho, as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou dar um recado rápido, porque muitas pessoas acompanham também o meu trabalho empreendedor. Então fica ligado, porque o assunto é muito importante e a gente volta para cá, para essa notícia. Pois bem, eu já gravei um vídeo de 30 minutos no Brasil Empreendedor falando sobre o meu resultado financeiro na minha conta secundária do Google. Nós colocamos R$1.000, ao todo a gente tinha R$1.038 e a gente lucrou em 37 dias R$1.860. Ou seja, nós voltamos os R$1.000 que nós gastamos e ainda assim, nós ainda lucramos acima disso. Deixa eu voltar aqui para focar aqui a minha câmera. Lucramos ainda assim R$860, ou seja, quase uma proporção de dois para um. Então esse é um dos excelentes investimentos. Para vocês terem ideia, essa galera que faz milhões e milhares de dinheiro, de dólar e de real brasileiro todos os anos, os caras gastam R$15 milhões de anúncios para lucrar R$20. E aí o cara lucrando R$5 milhões por ano, para ele está excelente. Então eu estou mostrando para vocês os resultados que eu obtive com o Google. Eu vou dar uma atualizada aqui na página, só para você poder ver. Lembrando que a minha internet é uma internet da roça. Está vendo que ela foi pausada, a campanha. Nós pausamos a campanha, todas as campanhas estão pausadas. Porque nós esgotamos o nosso valor. O saldo foi para R$0. Então a campanha se completou em 37 dias. Por que eu estou falando isso para você e por que mais do que nunca é importante você conhecer o meu trabalho? Escuta bem o que eu vou lhe falar. Muitas pessoas não aprenderam a fazer essa campanha aqui. Não aprenderam a fazer dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou refazer essa campanha. Escute bem, eu vou refazer essa campanha. Ao todo vão dar mais ou menos 4 a 5 horas para eu refazer essa campanha de novo. Eu vou pegar todo esse vídeo que eu gravei, passo a passo, tudo o que eu fiz, criativo no Canva, os anúncios, os horários, tudo o que eu fiz. Eu vou estar gravando e eu vou estar disponibilizando no conteúdo premium. E lá no Brasil Empreendedor nós vamos estar atualizando semanalmente os resultados que nós estamos tendo com a campanha. Então, meu irmão, a hora de fazer dinheiro é agora. Você que quer ser empreendedor, que está buscando uma oportunidade financeira, é agora. Adquira o conteúdo premium, porque eu vou refazer essa campanha. Eu vou injetar novamente mil reais na campanha. E vocês vão ver toda a campanha. São 4 horas de eu criando essa campanha. É só você abrir o seu notebook e copiar o que eu for fazer. Só copiar, não tem mistério. Para você obter o mesmo resultado. Só que dessa vez a meta não é fazer mil oitocentos e sessenta reais, mas sim três mil reais. Porque agora nós já temos os resultados, os dados demográficos das pessoas que compraram os produtos que nós estávamos anunciando. Então, não perca essa oportunidade. Dá o seu jeito, dá o seu corre. Confira aí o primeiro link na descrição, porque vale muito a pena. Ninguém nunca fez isso por ninguém. Eu vou estar fazendo aqui para vocês. Pois bem, voltando ao assunto. Por que que isso aqui é extremamente importante? Olha só, eu vou mudar aqui a imagem aqui para você poder ver. Olha só, o mundo de cabeça para baixo. O proprietário que expulsou, aqui está traduzido do espanhol, tá? Então, só mostrando para vocês aqui que a página está traduzida. Expulsou as pessoas que invadiram a sua casa em Múrcia. Pode enfrentar até pena de três anos de prisão. Eu vou resumir a história para ficar mais fácil de você entender, tá? Nós temos dois problemas na Europa, silenciosos. Primeira coisa que está acontecendo na Europa. Essa abertura de fronteiras. Antigamente, para você visitar um país, você tinha que ter o passaporte, tinha que ter o visto. Você passava pela imigração, pela alfândega. Era um processo rigoroso. E alguns países de baixo não entravam na Europa. Por exemplo, países onde a criminalidade e o abuso de mulheres é altíssimo, são países que não tinham acesso à Europa. Eram barrados na Europa. E aí, praticamente, a Europa era o polo, a estrutura do patriarcado no passado. Era a base da sociedade no passado. Então, só conseguia ir para a Europa pessoas que realmente tivessem prestígios, pessoas que realmente não tivessem passagem pela polícia. Aí, em 2012, 2013, mais ou menos nessa época, eles aprovaram algumas leis do rompimento de fronteiras. Então, você consegue andar livremente pela Europa, você precisa do passaporte, mas não é tão desgastante como era antigamente. E aí, isso possibilitou que praticamente qualquer pessoa pudesse adentrar na Europa. Aí, você vai me dizer assim, Humberto, somos todos iguais. Qual que é o problema? Deixa eu te falar uma coisa. Você é negro? Você é negro? Você que está me assistindo, você é negro? Você já viu o que os chineses fazem com os negros? Você já chegou a ver o que os chineses fazem com os negros? Porque os chineses, a primeira coisa que eles falam para os chineses que chegam no Brasil é não confiem em negros. Os chineses estão comprando terras na África e eles acham o chão da África tão imundo que quando pousam um avião desses chineses oligarcas multimilionários, tem fotos, depois eu divulgo no Telegram, fica um monte de africano deitado e os chineses pisando em cima dos africanos. Você já viu o que os chineses fazem com os africanos? É? É, campeão. Toma cuidado. O povo é reflexo do governo e o governo chinês é totalitarista. Então, não fique pensando você que somos todos iguais, que não somos. Não somos todos iguais, somos diferentes. E precisamos conservar essa diferença. Então, você que é negro, toma muito cuidado, meu irmão. Toma muito cuidado, porque você não é bem visto na China. Tá bom? Você que é negro, dependendo do país que você vai, tipo Finlândia, assim, você vai apanhar na rua. Toma cuidado. Para com essa beautiful people aí. Entendeu? No Brasil, tudo bem. Isso aí, o Brasil é um país miscigenado, onde as pessoas não têm uma raça pura. Todo mundo aqui é miscigenado. Agora, vá pra fora, vá na China pra tu ver. Então, olha que coisa interessante. Eles liberaram o acesso para as pessoas. E aí, meu irmão, começou a chegar refugiado da Síria. Começou a chegar a galera de Sri Lanka. Começou a chegar a galera da África. Começou a chegar a galera de tudo quanto é canto. Principalmente do Oriente Médio, onde os caras são puramente bárbaros. E aí, pra você ter ideia, os caras do Oriente Médio, se eles verem uma mulher sem o avental no rosto, tampando o rosto, na cultura deles, eles podem assediar aquela mulher e botar pra dentro. Inclusive, tem leis, eu não vou dizer o nome da religião, que obrigam a galera a fazer contra a vontade da mulher. Então, tem que tomar muito cuidado com quem você deixa entrar no teu país. E aí, o que acontece? Abriram as fronteiras da Europa, né? E olha que coisa interessante. Começou uma onda de pessoas invadirem as casas. Então, existem leis na Europa que são a favor do refugiado. Então, por exemplo, se o refugiado roubar, tadinho dele, ele não tem o que comer, ele não vai sofrer uma punitência grave. Se o refugiado fizer contra a vontade da mulher, não vai sofrer também. A gente viu esses casos aí recentes. Então, eles são muito protegidos na Europa. Aí, pasmem os senhores, pasmem os senhores, está acontecendo duas coisas na Europa. Primeiro, que essa galerinha que entrou na Espanha, que é essa questão de imigração livre, fim dessa história de você ir de um país para o outro. Essa galerinha, só para vocês terem uma ideia, eles estão invadindo casas de pessoas idosas, principalmente na Espanha. Então, por exemplo, na Espanha, tem um casal de idosos de 70 anos, eles arrombam a porta da pessoa, invadem a casa e passam a morar ali, contra a vontade dos idosos, e batem nos idosos. E você não pode falar nada, porque são pessoas de outra cultura, tem uma lei de proteção, e não pode fazer nada. Então, está tendo muito caso na Espanha, dessa galerinha, desses imigrantes, invadindo casas de pessoas idosas, que são espanhóis, invadindo e tomando a casa. E não podendo fazer nada. Não podendo fazer nada. Aí, olha que coisa interessante. Olha essa... Ponto número um é esse. Isso está acontecendo, isso é um fato. Ponto número dois, que é inacreditável. Olha só. Teve um cara, que é o Victor, ele e sua família, ele viajou de férias. O cara mora na Espanha, ele viajou de férias, e ele decidiu, depois de alguns dias, voltar para a sua casa. Estava de férias e tal. Quando ele chegou na sua casa, tem aí uma imagem, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem é carregar. Se ela não carregar, eu tento colocar aqui de outra maneira, aqui para vocês. Eu vou carregar essa imagem aqui. Carregar a imagem. Vamos ver se vai abrir. Se não, abrir imagem é novo guia. Não, carregou. Carregou. O que aconteceu? Basicamente, ele voltou para casa e ele encontrou essa galerinha morando na casa dele. Morando na casa dele. O que ele fez? Ele pegou um cabo de vassoura, um pedaço de madeira e botou a galera para correr, meu irmão. Botou a galera para correr. O desespero do cara levou a armar-se com paus e varas, com madeira. E acompanhado por dois amigos, procedeu a despejá-lo de sua propriedade. Então, ele pegou as madeiras lá e botaram esses imigrantes para fora da casa deles. Afinal, o cara batalhou por essa casa. Ele ralou. Não sei quantos anos. Foram mais de dez anos que o cara trabalhou mais de oito ou nove horas por dia para poder comprar uma casa. E aí, quando ele chega, um bacanão está tomando conta que não fez nada. E aí, basicamente, ele conseguiu desocupar a casa em poucos minutos. Porém, o que aconteceu foi o seguinte. Olha só. Só para você poder entender. A polícia chegou. A polícia chegou. E olha só. Após a galera que expulsou, a galera denunciou ele. A galera denunciou o cara. Essa galerinha que ocupou a casa deles denunciou o governo. A galera que ocupou a casa denunciou o governo. e o Vitor pode pegar a pena de prisão de até um a três anos. Ou seja, o cara viaja de férias. Viaja de férias. Quando volta, tem gente na sua casa, invadindo a sua casa. Ele bota a galera para correr. Ele não espancou ninguém. Só botou a galera para correr e tirou fora. E a galera ainda denunciou o cara. E ele pode pegar até três anos de prisão. Meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Isso já acontece no Brasil. Isso já acontece no Brasil. Por exemplo, se alguém invadiu a sua casa. Pô, alguém invadiu a sua casa. Se você for na justiça, vai demorar uns três anos para você recuperar aquela casa. E quando recuperar, a primeira coisa que o cara vai fazer, ele vai quebrar azulejo, ele vai jogar cimento na privada para entupir os ralos. Ele vai sacanear com a sua casa. Vai dar um prejuízo de mais de 80 mil. E aí o que acontece? Isso é a legislação brasileira. Aí muitas vezes, eu não posso falar aqui, infelizmente tem muita coisa que eu não posso falar. Aí você decide resolver o problema da sua maneira, que é o mais importante. Você bota os caras para correr. Só que aí, esses caras denunciam você e você ainda vai responder porque os caras estavam na sua casa. Então, olha que mundo invertido. Por isso que a notícia é o mundo está de cabeça para baixo. O vagabundo que está ocupando a casa, ele abriu um processo contra o cara que é dono da casa. Isso no Brasil, essa mesma coisa que aconteceu na Espanha, poderia acontecer perfeitamente no Brasil. As leis brasileiras, elas regem isso. Olha que coisa inacreditável. E aí, eu digo para vocês, olha que situação inacreditável, campeão. Inacreditável. Aí, eu falo para as pessoas o seguinte, eu vou dar um, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Eu não falo para uma pessoa, eu não falo para dez, eu não falo para cem, eu não falo para mil. Eu falo para milhares de pessoas e muitas pessoas ficam só esperando a rara oportunidade de me ferrar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Mas eu digo para você o seguinte, se esse cara, em vez de morar na cidade, estivesse morando na zona rural, estivesse morando isolado, sem vizinho por perto, estivesse morando isolado, o que iria acontecer? Vou dar um exemplo para você. Basicamente, ele chegaria lá, as pessoas estariam ocupando a sua casa. Meu irmão, compensa, sério, só estou supondo aqui, não estou instigando ninguém a nada, compensa você botar a galera para fora? A galera vai pegar o seu lar e vai denunciar. E se você der cabo em todo mundo de uma vez? Só dando um exemplo, não tem filme, não tem filmagem, não tem porra nenhuma, a galera foi para o ralo, quantos policiais que não fazem isso? O policial chega, invade a casa de um bandido, de um ladrão, o ladrão já é conhecido, tem várias passagens pela polícia, aí o policial, ele quer prender o ladrão, uma denúncia anônima, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O policial chega na casa do bandido e não encontra nada. Quantas vezes que o policial não implanta a prova? Meu, eu não vou falar nada, mas quantos casos que não existem de conflito armado onde o espertinho deu cabo no vagabundo, pegou uma arma roubada, alguma coisa de ilicitude, botou na mão do bandido e fez o bandido dar dois tiros, mesmo um cadáver. Então, o que acontece? Tem situações, meu irmão, tem situações, eu não vou poder falar aqui, não estou expondo a minha opinião, que a justiça não vai fazer porra nenhuma por você, não vai. Agora, a Bíblia, ela tem um versículo que diz assim, se a vossa lei não sobressair a dos escribas e fariseus, de forma nenhuma entrarão no reino de Deus. Lá na antiga aliança, fala que, caso a pessoa invada a sua casa e você venha a matá-lo, você não será culpado perante ao Criador. Então, eu me contento muito mais com a lei de Deus do que a lei dos homens. E aí, eu, é claro que eu não vou fazer nada, pessoal, eu não vou fazer nada. Agora, seria interessante que quando o cara mora no campo e uma coisa como essa vem a acontecer, a solução é mais fácil. Eu garanto para você que a solução é mais fácil, porque ninguém vai ficar sabendo e ele resolve o problema rápido. Agora, quando é na cidade, não tem o que você fazer, você tem os vizinhos do lado. O próprio cara que ocupou a casa vai chamar a polícia. Agora, quando você está isoladão, ah, meu irmão, vou dar uma dica para vocês. Lá no Amazonas, eu não vou dizer o nome da região, eu tive um amigo meu, ok, que ele trabalhou com mina, mina de ouro clandestina, tá? Ele não trabalha mais com isso, mas ele trabalhou lá, né? Ele era geólogo, pá. E eu, basicamente, ele foi lá nessas minas clandestinas várias vezes. E teve vezes, cara, que era assim, meu, os caras faziam, montavam suas casas, os seus acampamentos, né? E, meu, ninguém, ninguém invadia o acampamento de ninguém. Ninguém dormia na barraca de ninguém. Ninguém roubava a comida de ninguém. Aí você fala assim, por que isso acontecia? Porque a pessoa que roubava a comida, os caras davam cabo ali mesmo. Eles davam cabo ali mesmo. As pessoas se reuniam e sumiam com a pessoa. E aí, meu irmão, o medo de fazer merda era tão grande que ninguém fazia merda. E aí, o que acabava acontecendo era o seguinte, né? Ninguém roubava, ninguém fazia nada, né? A galera montava acampamento ali a rodo e todo mundo vivia numa tranquilidade tremenda. Porque ninguém roubava, porque sabia que se roubasse ia dar muita merda. Então, você vê que quando você exclui o governo, porque assim, no meio do mato, você tendo que pegar avião para pousar em pista clandestina, e não tem governo, quando você não tem governo, a coisa funciona melhor com o governo. então, olha a situação. Eu vou te falar uma coisa, eu não quero estar na pele desse cara aqui. Agora, eu não sei, cara, mas basicamente, se o cara invadiu uma propriedade minha, a primeira coisa, eu não vou falar o que vai acontecer, não vou falar. Mas, provavelmente, provavelmente, pode ser, não sei, pode ser que um bandido invada e decabe todo mundo ali, né? Um terceiro invada ali e decide fazer uma chacina. porque é isso, meu irmão, não tem conversa. Agora, eu não, eu não vou fazer nada, cara, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada. Agora, olha que coisa absurda. Não, sério, a minha câmera está desfocando aqui. Mas, olha que coisa absurda, pessoal, absurda. O cara, o cara, conquistou a casa dele, demorou décadas para comprar a casa dele, e quando ele volta de viagem, que ele está descansando, as pessoas ocuparam a sua casa. Eu vou falar para vocês de um vizinho meu, não sou eu, eu não estou fazendo especulação, não, é realmente um vizinho meu, eu tenho contado esse cara, eu tenho contado esse cara, depois eu conto umas histórias para você. Esse cara, é o seguinte, ele herdou uma terra muito grande, né? Ele herdou a terra dos pais dele, tal, é muito grande, e ele também é empreendedor. Esse cara, ele mexe com telecomunicações, ele mexe com internet, e ele é um cara, assim, com grana, pessoal, o cara, ele vendeu um terreno outro dia, por um milhão e pouco, o cara tem grana para caralho, mais grana do que eu tenho, tá? Bem mais grana do que eu tenho. E aí ele chegou, e ele estava instalando as torres de transmissão, né, de telefonia, e ele tem um terreno com mais de 100 hectares. E lá tinha umas oito famílias que construíram casa, construíram casa no lugar lá. Meu irmão, esse cara, eu não vou dar detalhes aqui, ele, de alguma maneira, ele tem amigos policiais, eu sei que foram uns quatro, foram uns quatro policiais, foram em carro de civil mesmo, levaram o trator e derrubaram a casa de todo mundo, ele botou todo mundo para correr na bala. Ninguém voltou lá para invadir de novo. Agora, eu não vou contar isso, entendeu? E o cara fez isso, meu irmão, e eu não tiro o mérito dele, não tiro o mérito dele, porque se ele fosse para a justiça, ah, oito casas, não sei o que, meu, o cara está invadindo, o cara está invadindo uma terra, uma terra que não é dele. E esse cara, ele tem gente para poder resolver o problema para ele. E aí, eu falo para você, eu, por exemplo, onde eu moro, assim, a minha primeira fazenda tinha muito policial, né, a minha primeira fazenda, essa que eu estou agora, ela tem, mas não tem tanto, não tem sim, é pouca gente, uns dois, três só, antigamente, a primeira tinha muito, né, muito. Cara, quantas vezes, quantas vezes, que eu cheguei a ver gente invadindo, gente sumindo, cara. Então, assim, meu, infelizmente, essa é a realidade, cara. Agora, eu falo para você, a pessoa invadir, meu irmão, pensa comigo, o que que tem na cabeça de uma pessoa para invadir uma propriedade privada? O que que tem na cabeça de uma pessoa para sair invadindo, cara? Não faz sentido. E aí, o cara invade, ah, não sei o que, vou invadir. Meu, se você for na justiça, não vai dar porra nenhuma, porque claro que você vai ter que entrar na justiça e tal, mas os caras vão depredar tudo, vão sacanear, você vai passar raiva. Agora, se você mora no meio do mato isolado, eu não vou poder contar aqui, mas essas coisas você resolve na hora, na hora, meu irmão. Eu me lembro bem, eu me lembro bem, tá? Que, acho que há oito anos atrás, antes de eu comprar minha primeira fazenda, antes de eu comprar tudo, tá? Eu lembro que eu fui viajar para uma cachoeira, e aí tinha uma placa escrito assim, propriedade particular, não entre, né? E era uma cachoeira e tal, não sei o que. Aí eu fui lá, fui nadar na cachoeira e tal, não invadia a propriedade de ninguém, a cachoeira estava para um lado, a propriedade estava para o outro. E nisso, eu estava com alguns amigos, os caras falaram assim, ah, velho, vamos naquele lado, aquela cachoeira ali, naquele lado, lá tem uma bacia, você pode nadar, é muito melhor do que aqui. Eu falei assim, não, vou não, cara, vou ficar aqui. Meu irmão, não deu outra. Quando os caras foram naquela bacia, já saiu o fazendeiro, puto, com uma cartucheira na mão, dando bala em cima de todo mundo. Eu estava na minha, no meu lado, fora da cerca do cara, não deu nada para mim. E naquela época, eu não tinha entendido porquê. Mas infelizmente é isso. Ah, mas o cara só estava tomando banho. É, mas começa assim, começa assim. As pessoas vão testando os seus limites. Se você não tem limite, ninguém te testa. Essa que é a realidade. Então assim, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Meu, tem região que não, assim, eu falo para vocês, agora o cara mora na cidade, não tem o que fazer, velho. Eu, se uma pessoa invade a minha casa, sabe o que eu faço? Ponto número um, eu invado junto com a pessoa também. Eu invado junto com a pessoa, meu irmão. Foda-se, arranco o portão, arranco tudo, invado junto com a pessoa. Se eu estivesse na cidade, a primeira coisa que eu fazia, cortava a energia. A energia e a água, já cortava os dois. Invadia, arrombava a porta, o portão, eu estou junto aqui nessa história. Ficava pelado na casa, cagava e jogava cocô nas pessoas. Eu fazia isso, cagava e jogava cocô nas pessoas, meu irmão. Cagava, se limpar a mão, e com a mão de cocô, eu já ia sair esfregando em todo mundo lá dentro. Dando de louco mesmo, cara. Rapidinho, os caras iam embora. Meu, eu falo para você, a pessoa que quer seguir a lei, ela só toma no cu, cara, não tem o que falar. A lei é uma demoniocracia, doutrina de demônios. E não é só no Brasil, não. É na Espanha também. Olha para tu ver. Meu, eu vi um caso de uma brasileira, isso sai, eu acho que no Brasil urgente, alguma coisa assim, que ela mora no Maranhão, foi viajar, quando voltou a casa, estava ocupada. E o cara botou chapa de aço. Meu, eu levava um trator. Eu levava um trator e saia arrombando tudo, cara. Contratou. E foda-se a merda. E lá de dentro, ficava à toa aqui junto, nessa aí. Estou aqui junto nessa aí, meu irmão. E cagava nos lugares, jogava cocô nas pessoas. A pessoa ia fazer almoço, já derrubava tudo, já que jogava cocô nas pessoas. É assim, meu irmão, para os caras poderem sair. Aí quando a pessoa vê com quem ele está mexendo, a pessoa ir embora. Tudo que esses caras que invadem querem, é um trouxa. É um trouxa burguês que fica usando democracia para tudo. Vê se esses caras invadem a boca da favela. Vê se esses caras invadem a casa de um traficante. Não invade, né? Por que será? É a mesma coisa. Então, olha que situação desagradável. Isso aconteceu na Espanha, velho. Agora, o pior não é isso aqui. O pior é que eu, através dessa notícia, eu descobri, eu descobri que eles invadem casas de velhinhos, cara, na Espanha. invadem, e é o maior problemão na Espanha, é a invasão domiciliar de pessoas idosas. Então, está rolando esses problemas absurdos. E isso, cara, é uma pauta, é uma pauta da agenda 2030. É uma pauta da agenda 2030. Os caras querem destruir todo mundo, destruir a nação, a cultura. É, meu, se você não batalhar, por isso que eu falo, viva longe da sociedade. Meu irmão, viva no mato, viva isolado. Porque o fato de você viver isolado, você resolve o seu problema. Você mesmo resolve o seu problema, cara. A água com o fluo da cidade deixa você muito manso. Essa é a verdade. Então, fica a dica aí para cada um de vocês. Pessoal, antes de você ir embora, eu recomendo você conhecer o meu trabalho. Vale muito a pena. A gente finalizou essa campanha aqui agora. Acabamos de finalizar essa campanha. 37 dias. Obtivemos o resultado. Eu vou gravar de novo, passo a passo, do zero, absoluto zero, de novo, essa estratégia. Eu vou subir lá no conteúdo do prêmio, vale muito a pena. Se você é pai de família, meu, você que ganha 1.500, 2.000 reais, ou está desempregado, quer fazer uma grana, a hora é agora, cara. É agora. Vá lá, corra, porque a coisa vai fazer. Eu vou, novamente, eu vou refazer essa campanha do zero, do zero, e quem quiser é só copiar. A pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai copiar a minha estratégia. simples assim. Ela vai copiar, ela vai chegar lá, Ctrl-C, Ctrl-V, e ela vai ter um resultado. Agora é claro que ela pode ser criativa e pegar outros produtos para vender. Mas olha só, eu vou estar fazendo do zero. Então, recomendo muito que você conheça o conteúdo prêmio. Está aqui embaixo, o primeiro link aqui na descrição. Aprenda a trabalhar de casa, através da internet, vale muito a pena. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu sou o Humberto Volts. Fique na paz. Tchau.